Rádio Forrobrega, aqui você mata a saudade! Aqui você mata a saudade! A magra é minha, a gorda é tua A gorda é tua, a magra é minha A magra é minha, a gorda é A magra é minha, a gorda é tua A gorda é tua, a magra é minha A magra é minha, a gorda é Lá, 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 lá O mago é meu, o gorda é teu Rádio Forrobrega O gordo é teu, o mago é meu O mago é meu A magra é minha, a gorda é tua A gorda é tua, a magra é minha A magra é minha, a gorda é Lá, 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 lá Rádio Forrobrega O mago é meu, o gosto é teu O mago é teu, o mago é meu O mago é teu, o mago é meu A magra é minha, a gorda é tua A gorda é tua, a magra é minha A magra é minha, a gorda é Lá, 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 lá A magra é minha, a gorda é tua A gorda é tua, a magra é minha Lala, 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 lala